Ami, bora pra mais um vídeo de reagindo? Reagindo é o que, Adriana? Você sabe que eu só mostro coisas fofas. Ah, sei. Você vai gostar, envolve crianças. Mas é Disney? O que tem a ver a criança com a Disney no rolê? É porque você sabe que eu sou uma mama em Disney, Adriana. Mas tem criança na Disney? Eu não sabia, eu tô preocupada em balançar minha bunda no barzinho. Ana! E aí, galera, tudo bom? Olha quem tá aqui. Eu, a cobaia. Banana. O que? Cobaia banana. O que é cobaia? Ai, Adriana. Hoje eu trouxe Mami aqui pra reagir a mais um clipe pra vocês. Que vocês pediram muito pra ela me reagir ao clipe da MC Melody. Ah, não. Isso não me faz sentar aqui pra assistir Mac, Adriana? Eu já mandei todo mundo ir pro McDonald's comer sanduíche, fazer qualquer coisa. Com tanta coisa maravilhosa, com tantas músicas. Músicas que passam, que transmitem valores e coisas boas. Você fica em música dos Mac, Adriana. Nossa, me deu uma fome agora. É uma ignóbil. Também vai reagir ao clipe da Melody, quebradinha de lado. Ai, o nome do negócio, meu Deus. Mas antes de tudo, eu já vou pedir pra vocês darem muito like nesse vídeo, gente. Vai dar muito gostei. Estoura essa caralho do like. Tenta dar like com o seu nariz. Já que vocês estão com o desafio do like, bora dar like com o nariz, porque a gente é desses. O que que é isso? Tô tentando dar like com o nariz. Mas você tá sem o celular, vai dar like. Ah, mas tô treinando. Se esse vídeo passar de 50 mil curtidas, eu vou fazer mami dançar a quebradinha de lado. Eu não, tô maluca? Claro que sim, porque a gente é dessas. Maluca, menina. Eu lá vou quebrar os lados aqui. Ela vai dançar porque a gente é dessas. Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos. A gente tá tendo vídeo de segunda a sexta. Muito vídeo. Então se inscreve pra você não perder nada. Vem ser uma dada. Vem ser um dado no rolê. Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre conversando com vocês. E aí você não corre o risco de cair numa audição. Caso você não saiba, estão falando por aí que quem não me segue no Instagram vai pegar o crush ou a crush com o melhor amigo ou a melhor amiga. Edu! Como é que você me segue no Instagram? Sigo, né? Tem que ficar de olho. Muitos olhos em cima. Ah, agora entendi. Por que, Adriana? É por isso que você não pega o Zezinho Porteiro com o outro. Porque você me segue. Adriana! Agora assistiu o TV da Melody, então? Ai, gente, eu não acredito que vocês pegam essas coisas pra mami. Eu não me conformo. Mas você vai gostar, ela é fofa. Eu só vou fazer por causa deles. Não é por causa de você, não. Ai, bomba. Vem o quê? Bomba. Bomba é aquele negócio que a gente come, a gente chocou. Ai, Adriana, coloca esse treco aí, menina. Olha que nem Beyoncé, mami. Olha! Não é? Elas fazem que nem a Beyoncé. São três? São três, mas a Melody é do meio. Gatinhas, mami. Agora elas sempre são gatinhas. Mas meninas bonitas, por que fazer isso? Você entendeu alguma coisa? Eu tô surda, acho. Essa parte eu entendi, ó. Na quebradinha de lado. Na quebradinha de lado. Essa música é boa, mami. É. Por enquanto, é decente. Mas elas não estão mostrando a bunda, eu não vou ler. Bumbum? É bumbum aí, porque... Que foi? Eu vi o bum, bum, bum do quê? De bumbum? É, porque a gente gosta de mostrar a bunda. Não tem o teu... Atena. O quê? Eu acho que descobri. Descobri o que tem na cabeça da minha filha? O quê? Bumbum? Não, é bunda mesmo. Mami, mas é legal. Dá vontade de dançar, ó. Na quebradinha de lado. Você não acha? Não é você um caso perdido. Fica. Fica desse jeito. O que eu vou fazer? Mami, você precisa saber balançar um pouco o rolê. Uma lady, criança. Uma lady, ela não sai por aí balançando o bumbum pra top do mundo ver, Adriana. Mas ela desce na portaria. Eu gostei da roupa. Ó. Na quebradinha de lá. É uma graça. Não tá indecente. Mami, o que você achou dessas botas? É, bonitinha. Elas ficam uma graça, as meninas. Olha a sua maquiagem, mami. Mas ela se maquia hoje em dia. Parece umas mulheres. Eu não entendo o que ela fala. Vocês entendem o que ela fala? Quebradinha de lá, não entendo. Mas é legal esse refrão. Meio que pega, ó. Quebradinha de lá. O refrão eu achei legal. O refrão eu entendo muito, não. Faz tum, tum, tum. Não é bumbum. Não, tinha bumbum. Tinha, mami. Tinha bumbum. Não, tinha, mami. Você tá vendo coisa... Sabe o que é isso? Você tá tão indecente, a sua mente tão poluída. Bernardo. Tão contaminada. A minha indecência. Sim, que você vê bumbum de outro lugar. A minha mente é indecente. Você acha que você me engana, mami? Enquanto você tá dormindo lá, que você ronca, para uma caralha... Não. Seu ronco, o zizinho, tu não escuta, roncolê. Isso, Adriana. Não é verdade. Mas eu tenho que ser sincera. O seu ronco é algo que deixa meus ouvidos surdecer. Eu não sei falar esse rolê. É surde... É sim, é surde... Aulas de português? Tá, dando uns pegas no crush. Mami, enquanto você tá dormindo e roncando aquele som alto do seu ronco, eu tenho certeza que você dá do jeito que você é, que não assume... Eu tenho que andar. Sim, você, em vez de contar carneirinhos, não conta bundas nem carneirinhos. Mami, enquanto eu tá dormindo, ela conta portarias. Imagina. Fica pulando portarias. Uma portaria, duas portarias. Na batida. Eu consegui entender esse que tava escrito. Na quebradinha de lado. Eu só entendo essa quebradinha de lado, para ser sincero, o resto. Ah, quebradinha de lado. O que você acha disso, mami? Olha, vamos voltar para esse momento. Mami, você fazia balé? Fiz 10 anos de balé clássico. Conte um pouco da sua experiência com o balé. Balé, balé clássico. Porque toda a formação de uma lente passa pelo balé clássico. Mamãe me botava com toda aquela roupinha rosa, a sapatilha de balé, aquela sainha de tulha, assim, nas balarinhas, um cabelinho preso de coquinho. Ai, que coisa, vida, perfeito. Eu entendi uma coisa, a sainha era do quê? Mas é um tulhezinho, assim. É uma fofuda. O que é tulha? Não, não, tulha é o que tem a sua... Entulho. Entulho que tem a sua cabeça, Adriana. Um monte de entulho de bundas. Do quê, mami? Bundas. Não entendi nada o que você falou. Eu acho que você não entende, filha. Você não entende português, eu não sei que língua que você fala. Eu falo a língua das dadas, porque eu sou dessas. E quem você acha disso, mami? Você que fez balé. Vamos voltar de novo nesse momento. Ela tem um bom ângulo de abertura. Ela tem o quê? Ângulos de abertura nas pernas para uma bailarina, Adriana. Quando você abre as duas pernas assim, na época eu conseguia fazer, né? Você abria as duas pernas, mami? Olha, mami, que abertura. Olha esse final, tipo, maloqueira, assim. Por que ela apontou para esse rolê? Peraí, peraí, eu não entendi isso. O que é isso? Eu também entendi. Quebradinha de lá. Por que ela apontou para esse rolê, mami? É aquela rena? É o quê? Aquelas pinturas em rena que ela fez na mão? Eu acho que é, não é? Adriana, você não sabe o que é uma pintura em rena, que eles desenham com rena nas mãos, fazem desenhos? Não, mami, eu sei que é tatuagem, rena, não pintura. Entendi, por que ela apontou para o rolê? Ah, nem eu entendi, filha. Por que ela está apontando? E por que, não é um clipe meio que de funk? Por que ela está vestida de preto, meio dark, assim, meio... Gótica. É, tipo um gótica suave, eu não entendi. Ah, se você não entende, eu vou entender. Mami, eu entendi. Ai, o quê, menina? Ela está escrito melody nos dedos, ó. Ai, verdade. Cada letra é uma. Eu entendi, ó, que um Y. Por que ela colocou essa caralha aqui no meio? Ah, só Deus sabe, filha. O povo explicar, explica aí depois nos comentários. Entende a lógica dessa caralha, desse desenho. Vamos ver uma tatuagem de rena punk, assim, hardcore, com quebradinha de lado. Ah, 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 na quebradinha de lado. Entendi. Você não quer que eu entenda, né? Eu vou confessar para vocês que eu não entendi muito bem o rolê. Eu gostei, porque eu achei divertido. É, eu não achei aquele smack pesado dos termos, dos infernos. Até que não está tão contaminada pelos demos, olha aí. Contaminada por quem? Mas temos, Adriana. Eu gostei da quebradinha. Acho que é uma moça que vai ficar meio chiclete na cabecinha. É, o refrão pega. Eu não sei, eu gostei muito da dança, assim, do rebolado. Abertura de perna, como você falou nesse que é isso no rolê. Mas eu gostei muito do estilo da dança. Você não gostou? Adriana, que dança é essa, Adriana? Desde quando você dança, Adriana? Como assim? Adriana, dança é um balé clássico. Pera aí. Pera aí, mulher. Pera aí, mulher. Vou te mostrar como é que é uma dança para vocês verem. Mano, que caralho é essa? Chama-se balé, minha filha. Que que é isso, velho? Mano, que caralho é essa? Mano, eu estou chocada, Rosa.